Fala galerinha, beleza? Ó, William do canal William Auto Garage Hoje a gente tá aqui com o Mercedes, tá? O500 E da série que a gente tá fazendo aí do... A gente vai começar a série aí de vídeos Falando sobre o scanner da Tecnomotor, tá? O Raster 3 Esse aqui é o Raster 3S, tá? É da Tecnomotor, beleza? A gente já tinha falado que ia fazer alguns vídeos aí referente a ele, né? Como a gente já tinha feito aí vídeos relacionados ao scanner Delphi Agora a gente vai fazer alguns vídeos aí mostrando aí Alguma coisa outra do scanner da Tecnomotor, né? E esse aqui é um Mercedes O500, tá? Nesse carro aqui ele entra como O500MA, tá? E aí, ó Tem uma série de módulos que eu consigo entrar, tá? Vários módulos, tá? ABS, motor, calceria Sistema de arla, tá? Aí no motor a gente tem FR Tá? Aqui ele dá a descrição 2012, mas é a partir de 2012, tá? Aqui já entra a tomada OBD2, beleza? Talvez vai ficar um pouco embaçado aí Mas é... Mas é que a câmera não tem uma qualidade tão boa, né? Mas dá pra gente fazer um vídeo aí O carro não tem falha, tá? É... Na verdade a gente tinha uma falha de ABS, né? E a gente já resolvemos Fizemos até um vídeo aí anterior aí Mostrando aí a falha do ABS pra vocês E aí pra complementar A gente queria mostrar como que se comporta, né? O scanner no carro, né? Então você tem aqui, ó Código de defeitos, não tem falha, né? Nenhuma falha encontrada Em análise gráfica você vai ver Os parâmetros aí De forma bem Bem simplificada, né? E aí você vai fazendo a análise dos gráficos aí, né? Bem simplificada, né? É mais fácil Em leituras também você tem Mais leituras que você pode fazer Ó, tá vendo? É uma série de leituras que você consegue fazer De forma mais simples, né? No Delphi você também consegue Mas lá Você tem que ficar selecionando, né? E aí você vai fazendo os análises, né? Esse carro aqui não tinha falha de motor De nada A falha dele era só o ABS Que tava acendendo Mas porque a As lona Gastou E aí ela ficou dando Erro lá no sensor lá Da Do ABS Traseiro Tá? Aí o MR é a mesma coisa Fazer um vídeo rápido aqui Só demonstrando um pouco aí Como que se comporta o scanner aí No No Mercedes, né? Não tem falha também A mesma coisa Tá em vermelho ali Porque ele tá Fazendo a correção De acordo com a Temperatura Com vários outros fatores aí, né? A gente vai tendo um Vários dados aí também, ó Né? E assim se comporta o Leituras é a mesma coisa Pressão atmosférica Pressão do turbo Temperatura da água Várias outras leituras aí, né? Então é um pouco mais simples, né galera? Se mexer Só que é aquela coisa A gente sempre fala, né? É o custo, né? É um scanner mais completo Mais completo do que o O Delphi Mas ele é muito mais caro Né? Muito mais caro mesmo Então é Tem que ver qual que é a sua necessidade, né? Controle de emissões também Tem Como entrar Aí tem as duas linhas Do Blue Tech, né? Tem até A linha mais nova Os carros A partir de 2016 É esse aqui, ó E Anterior é o de baixo, tá? Esse aqui é 2019 Então é Então é De forma mais simplificada Só que é o custo, né? Então Se você quer comprar um scanner Tem que ver qual que é a sua necessidade Né? E o custo que você quer Investir Né? Se puder comprar um desse aqui Compra Ajuda bastante Se não Compre o Delphi Vai te ajudar bem também Beleza? Então fica a dica aí A dica simples Qualquer dúvida Vocês mandem aí nos comentários Que a gente vai Vai fazendo aí Os vídeos aí Mostrando pra vocês Beleza? Deixa o like Se inscreve no canal